Bom dia, gente! Começando mais um vloguinho por aqui. Hoje é sábado, aqui de fundo, vocês conseguem ver o digníssimo. Levanta o braço e diga oi. Oi, gente! E a gente vai sair agora, porque hoje é dia de montar a árvore de Natal, que a gente já tá super atrasado, porque por mim a gente já tinha montado em novembro. Em agosto. Em agosto. Por mim a gente nunca tinha desmontado, né? Começamos por esse pressuposto. Mas a gente vai ver umas coisas, porque eu quero algumas decorações extras na casa este ano, sabe? Porque a cada ano eu consigo ir ampliando, ampliando, até o momento em que tudo isso aqui vira um show da Mariah Carey. Mas, além disso, a gente vai comer fora. Enfim, eu vou mostrar essa parte do vloguinho. Eu não sei o tamanho que vai ficar esse vlog. A minha ideia é dividir o vlog em dois. Um vlog dessa parte e outro vlog montando a árvore, que é o que a gente vai fazer mais tarde. Mas isso vai depender da empolgação da gente pra gravar na loja, mostrar as coisas pra vocês, enfim, blá, blá, blá. Vamos ver como é que vai ser, o quanto a gente vai gravar. E aí, como é que vai ficar o vlog. Mas talvez a montagem já esteja aqui mesmo. E aí eu esteja falando tudo isso de trouxa. Mas, cenas dos próximos capítulos. Deixa eu aproveitar e mostrar meu look pra vocês, gente. Mostrei nos stories agora, se vocês ainda não me seguem no Instagram, esse é o momento. Mas, eu tô com um vestido, só que eu não queria usar o vestido como um vestido. Aí eu falei, tá, como é que eu posso usar o vestido como um vestido sem ser um vestido. Aí eu coloquei um suéter e fica parecendo que é uma saia midi. Só que, aparece a golinha do vestido aqui e na manga. Que é pra dar um ar de quê? De pessoa entendida de moda que sabe o que tá fazendo. Mas só fui no feeling mesmo. Fiz um penteado aqui que parece dois chifres. Porém, estou me achando muito linda. Aí eu prendi o suéter com um cinto, que é pra dar mais informação de moda. E parecer que eu entendo mais ainda do que estou fazendo. Não entendo, spoiler. E calcei uma bota aqui, ó. Enfim, estou me achando. Agora eu vou botar um sobretudo. E aqui está o digníssimo. Conte sobre o seu look pras pessoas. É melhor que de frio, tá? Então, pra frio, é bom ter essa parte tapada aqui. Tá bom. É isso aí. É isso aqui. Foi só isso que você pensou. O demais flui. Ah, tá. Então, ele está com um suéter igual a alta menina. Tata pau. Que eu acho super chique, sexy. Com uma camisa jeans. Com uma calça jeans. Por baixo. Eu estou com uma... Dá pra usar camisa por baixo do suéter igual? Só ele botar a cola da camisa. Pois é. Ele cria a moda dele. Isso combina bem. E aí bota e tal. Eu estou com um suéter, o vestido e uma térmica por dentro. Porque eu passo calor. É, agora tem 7 graus da fora, né? Pois é. 7 graus. Pra mim, que sou baiana, isso aqui é um absurdo. Entendeu? É o filho da Alaska. Mas enfim, olha que casal bonito. Faz um print. Faz um quê? Tá bom. Um print. Eu vou fazer um print de quê? Não, bebê. É a pessoa que está assistindo. Não, bebê. Tchau. 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 A primeira parada foi Zara Home. Gente, tem tanta coisa fofinha pra fazer mesa de Natal. Ninguém vai comer na minha casa no Natal, só nós dois. Mas a gente faz a mesa pra nós dois mesmo. E é isso aí, obrigada a todos. Passamos de 9 graus a 43. Gente, tá quente. Pelo amor de Deus. Sem condição, brother. Mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha como isso aqui é natalino. Tem tipo, as renas, papai noel, vermelhinha. Eu acho que isso fica melhor. Tem a mesa branca. Mas ninguém vai ver a mesa no caso, porque vai estar coberto. Mas eu acho mais natalino bem vermelho. Mais natalino bem vermelho. Com o joguinho das bagulhas. É, bora ver. Olha esse guardanapinho também. Esse é mais elegante. Esse é mais americano. Não, eu acho que são duas ocasiões. Tipo, um jantar, você bota essa. E aí, um almoço mais tranquilo, básico. Você usa essa daqui, ó. E isso é pra enfeitar a mesa no centro de mesa? Isso é pra você botar o pãozinho. E a gente não tem nada no centro de mesa. Nada, total de zero coisas. Tem travessa também, ó. Gente, muito bonito. E esse aqui também. Mas eu achei esse aqui muito mais bonito e elegante. Tem as folhinhas também que você coloca no centro de mesa. E tem os enfeites. Eu gostei muito dessa toalha. Ó, tem essa aqui também. Essa aqui é bem natal. É. Essa aqui é mais um natal elegante, entendeu? Mas essa aqui é muito mais natal. Mas é mais brega. Mais brega. Exatamente. Era essa a palavra que eu tava buscando e você encontrou lá pra mim. E aí, o que a gente vai? A gente vai no brega ou a gente vai no elegante, baby? Inclusive, dá pra combinar. A gente dá pra usar aí com esse. Dá pra usar esse com esse. É. Aí fica um pouco menos brega, né? Tudo vermelho. Fica muito brega. Não sei. Pra mim é uma breguiça. Me ajuda, caramba. Gente, olha que legal isso. Pra você colocar a panelinha. Apoio de mesa na mesa. Muito bonito do que aquela preta que a gente usa. Mas aí, se eu dar pra usar mesmo natal. É um floco de neve, entendeu? A gente gosta de neve. Não precisa. As coisas não precisam ser assim. Olha esse negócio de queijos. Aham. Tem. Se a gente tem natal. Lugar onde fielos não temos, mas... Dá vontade. Isso é como... Ah, não. Tu botar no meio e faz assim. Bota aí e faz assim e corta o queijo. Genial, né? E os potinhos. Gente, meus sonhos eletrodomésticos dessa linha. Acho chiquérrim. Enfim. Vamos ver o que a gente vai escolher daqui. Ó. Chegamos ao resultado de que a gente quer ser brega, porém não tanto. Então a branca. E aí... Gente, realmente não é por isso, tá? É porque isso fica podre e sujo. É, exatamente. A gente tava pensando em fazer o combo diferente. Só que o guardanapo branco, ele fica muito sujo, cara. E é muito difícil de limpar. E aí se a gente levar o guardanapo vermelho, faz um combo diferente. A merdinha fica disfarçada. Ninguém tá vendo a sujeira. É tipo um banheiro preto. Então... Tudo na carreira. A toalha de mesa tá 30 euros. E o guardanapo tá 6 euros cada dois. Então a gente precisa de 6, porque a mesa é de 6 pessoas. Ai, gente. Eu amo comprar coisa pra casa. Eu sou muito bonita de casa, cara. Tudo. Vencemos. Compramos a toalha de mesa e os guardanapos. A gente deixou pra pegar na volta. Ai, eu amo isso. Você larga a coisa na loja e fala... Na volta eu passo aqui e pego. Aí a pessoa fala, tá bom. É... Enfim. Tem muito enfeite bonito lá. Mas a gente quer ver no Curte Inglês antes, pra também não sair comprando um monte de A gente quer comer também, né? Basicamente. Pra também não sair comprando um monte de coisa e depois, no fim das contas, é... Encontra outra coisa que você gosta mais, sabe? Então, como a gente já sabe que lá tem muito enfeite bonito, a gente vai ver o que que tem no Curte Inglês. E com base nisso a gente vai decidir o que que a gente vai comer. Toma, amigo. Enfim, também vamos comer. Nossa, eu achei a safa desse prédio tão bonita. Coisas aleatórias. Eu gosto muito dessa Moca Home também. Da que? Moca Home. Tem ali na... É aquela rosa que tem ali descendo perto de casa, sabe? O que você tá falando no macarrão? Moca Home. Todo dia, todo dia isso. E aí, no restaurante que a gente escolheu, tem um prato que é picanha e arroz trufado. Ou seja, o melhor dos dois minutos. Para a minha pessoa, então assim... Purê no arroz. Ué, purê trufado. Tô louca. Mas enfim... Já sabemos o que eu quero. Agora o Benzinho tá escolhendo o que ele quer. Duas primaveras. Só domina uma primavera. É porque você... Você sabe que você mede a idade de uma vaca. Não é nada. Não tem primaveras, né? Vegetais. Grelhados. Ok. Olha aí. Todo fitness com um prato cheio de legumes. E eu comendo pire de batata. Ui, tá muito estourado. Ó. Purezinho de batata com picanha. Tão aboja que está atado. Irola, muito sinto! Quero é um? T 對, eimosa, espelho! Que estimates e avenida se parta nos�贈所以 pelo que é. Do ano! Paz. alimentados. Agora a gente tá procurando macarrão. É, acho que é ali. Não sei lá. Não, 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 peraí. Macarrão pra fazer yakisoba. Uh, esse não é aqui não. Foi, a gente comprou no supermercado. A gente comprou no supermercado? É, do lado do sushi. Ah, é verdade, lá perto do sushi. True. Não é aqui, então. Mas realmente tem. Não, mas vamos lá, é melhor. A gente não vai no mercado de qualquer jeito? Não, agora. Não sei se a gente vai nesse. É. Mas enfim. Ai, agora eu queria dormir. Queria uma siesta, mas tem algumas coisas. Olha, aqui a gente comprou o molho shoyu, mas também dá pra comprar no mercado. Então vamos comprar lá. Como eu tava falando nos stories, essa é uma parte do curto inglês, que ela é mais gourmet. Então você consegue encontrar temperos de vários lugares, várias coisas de vários lugares. Tem uma parte ali que é só de chá e biscoito, tem vinho, tem um monte de coisa. Você consegue comprar de outros cantos aqui. Mas a gente não vai comprar. Soba. O que que é soba? Soba? Soba. Soba. Organic e japanês. Gluten free. Soba. Fata o jaki. Procura onde tem o jaki. Yaki pra ser soa. Yaki e soba. Ai, meu pai. Bem. Assim. Ou morpeadas. Música Esse aqui é o demaquilante que eu uso em óleo E aí eu acabei de ver que também tem um em leite, ó Tem esse aqui que é demaquilante em leite Fiquei curiosa E aí eu vi que aqui também tem esse gel Mousse Não sei se esse é necessariamente Eu acho que esse aqui é mais sabonete Mas esse aqui em leite é interessante, né? Porque aqui fala leite demaquilante Depois eu vou fazer o teste Então vamos fazer um café A gente foi lá no Corte Inglês na parte de cima Caçar uma capinha pro celular do Hector Mas não conseguimos Mas a gente comprou um fone de ouvido que ele tava querendo Eu fiz uns stories de Samsung E depois a gente foi na L'Occitane Agora que eu percebi que o meu celular não dá pra enfiar o negócio do fone com o vídeo de cabo, né? Mas não era pra celular Tranquilo Tranquilos Já passei por isso Eu não se espalho pânico Pois é É pro computador Mas enfim Agora a gente vai no Corte Inglês Eles colocam Peraí que tá Tá muito claro Pronto Eles colocam sempre uma carpa Que é um toldo, né? Com as coisas de Natal Pra tipo As pessoas que estão especificamente procurando coisas de Natal vão lá E daí é aqui no Corte Inglês de Goia Perto Do ladinho assim tem tipo um estacionamento E aí eles colocam essa carpa lá E daí É uma praça É E daí a gente vai lá Que tá a carpa É Pra comprar as coisas de Natal Estou com nada Nossa Eu tô precisando de uma bota, cara E não tô nem brincando Eu quero Bora entrar aqui? Pode ir, pode ir Quero uma bota Ó, eu ia no Corte Inglês Agora eu vou comprar uma bota Gente, olha essa botinha Que bonita Isso é sintética É sintética, sim Sim Clarinha E aí uma escura Que eu tava pensando Alguma coisa nesse estilo Ó Meio Galo Galoré de Cowboy Apesar de que eu tava realmente É porque essa daqui é uma bota pensando em andar, né Tipo, ela não é muito Não tem um salto muito alto e tal Mas tem umas botas bem bonitas aqui, ó Também queria uma clara alta Mas enfim, é muito difícil você comprar todas as botas que você quer num inverno só, né Gente, você vai fazendo aos poucos e aí você vai chegando no momento em que você consegue Assim não faz muito meu estilo, não Tem que ser mais nesse estilo aqui mesmo Dessa daqui, ó Achei ela linda Mas não sei Talvez eu quisesse que tivesse algum detalhezinho Gostei demais dessa aqui, ó Ela foi ver se tem meu número Porque pra mim tem que ter elástico por causa da minha perna, gente Que é muito fina E daí sem elástico fica muito largo Tipo, eu gostei dessa daqui, ó Só que sem elástico Eu já olho e já sei que não tá na minha perna, sabe? Fica sambando, ó Então ela foi ver essa outra Essa aqui também é bonita, mas lembra muito a preta que eu tenho Ai, eu queria um estilo... O podcast também lembra Mas enfim, é muito difícil o bota ser uma coisa assim, que tá diferente, né Gente Olha Achei linda Tudo na minha carreira Amei Comprei uma A Lurca viveu aí? Sim Um dos poetas importantes da... Em Espanha, viveu nesse prédio aqui, ó Frederico Garcia Lorca Garcia Lorca Viveu nesse prédio Tem uma cuaca Foi assassinado pela ditadura Ficurado com um pouco mais... Nós chegávamos em 30 anos, não Mas ele já tinha uma obra Muito conhecida internacionalmente, no princípio Tem muita... Ele foi autoteatral Poeta autoteatral É, no teatro espanhol da Prefeitura de Madrid Tá aí uma prazer Pois é, é Estamos chegando no curso de inglês Para ir na Carpa Ver as coisinhas de Navidad Gente, tem algumas vendinhas aqui de coisas artesanais e tal Isso aqui é de topone, que eu amo Aqui tem um Belém, que é um presépio De Natal Aí você olha o presépio aqui Tem até carrocél para as crianças e tal Tá tocando Michael Bublé Ó Tem um presépio Com nós o dia Corte um presépio Então, eu acho que nós fomos um prazer Que Stan Mais Mas Everyone is inside They're getting ready to eat By the table I keep one empty seat For you're not here What can I do? It's a night We've got the preceptals, now we've got the carpa That the English Curse monta To see the things of the Natal Jingle bell, jingle, 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 jingle bell Me presenta, sou Pepe, sou o seu Papai Noel A musica de Natal da pessoa A gente tem um quebra-nozes desses Vou mostrar pra vocês A gente tem um quebra-nozes tipo esses Gente, olha as bolinhas de Natal Os pratinhos, eu tô amando os pratinhos Olha isso aqui A gente tem um quebra-nozes We'll eat mince pies And drink red wine and beer Then we'll cuddle closer Like we just love to do Oh baby, I wanna spend Christmas time with you Christmas time with you I want Christmas time with you Gente, olha essa bola pra combinar com a toalha de mesa Tudo... Aqui não tem uns carrinhos, não? Amei Não sei Tem umas cestinhas Tem uns negocinhos de povela aqui Amei essa daqui também, ó Muito diferente Linda, né? Baby, eu tenho uma caneta escrito Merry Christmas Pra gente tomar café de Natal Tô escolhendo algo pra estante Eu acho que isso aqui fica muito legal, ó Porque você coloca um de um lado, um do outro Não é aquela coisa super vermelha Natal, né? Que é o... Eu amei essa árvore aqui Mas eu imagino que ela seja muito cara Então essa aqui, ó Ia ficar lindo lá do lado, sabe? Nossa árvore tem bastante rosa E aí tem muita coisa em rosa aqui A gente ainda tem essas bolas aqui e tal Tem um monte de coisa Acho que eu vou levar esse daqui, ó A gente sempre leva em par, né? E aí cada ano a gente acrescenta coisinhas Tô levando 6, 9 e 6 Este ano Mas, ó Esse aqui é legalzinho Esse aqui só tem um desse grande, mas tá 100 euros Gente, 100 euros é muito dinheiro 500 reais, 550 reais Pra ficar... Pra ficar... 4, 5, 6 semanas, tá? Não, tipo assim Eu vou usar depois também, né? Mas, assim Não sei se estou disposta a pagar isso tudo Tem essa aqui que é 30 euros Que ela é menorzinha, né? Não é o impacto... Ela também acende É que tá sem empinha É, mas fica legal, eu acho Também, né? É Não é o impacto dessa daqui Mas também é legal É uma opção Bom, ó Eu quero um piscar pra botar no corredor A gente achou esse aqui, ó Gente, ó É esse que é esse Ele tem 10 metros O problema é que no corredor Eu só tenho uma tomada Então eu preciso que os 10 metros caibam no corredor Porque os piscas daqui Eles não se conectam entre eles Então não dá pra comprar dois Aqui tem 18 metros Mas eu queria que fosse branco Porque o... Ó Dos 8 metros Esse é diferente ou mesmo? Esse é... Não, esse é maior 30 30 aqui? 30 leds Mesmo tamanho? Só que esse tem mais 10 metros Só que esse tem mais leds É melhor que tem mais leds Que ele não é mais Tem essa arvorezinha aqui, ó Que é bonitinha Mas a luz dela é muito fraca Então não fica tão power assim no fundo do livro, sabe? Ah, gente... Eu acho que eu vou abolir a ideia do... Do pisca porque não vai funcionar O que eu tô pensando, sabe? Tipo, o tamanho é muito curto Ano que vem eu vou tentar comprar na Amazon E aí eu faço Ok Não tinha tanta coisa como... Não, pera aí Não vai dar pra falar aqui agora, gente Muita gente Tava rolando uma bebedeira jovem Impossível Ok Tinha muita coisa legal Mas... No ano passado tinha muito mais coisa Tipo, não tinha tanta coisa assim, sabe? Foi... Tinha poucas opções, na real, das coisas Tu quer fazer um teto desse, né? Eu queria fazer um teto assim Mas... Não, não é assim, baby Eu te mandei um vídeo Depois tu vai ver o vídeo Sim, tu me mandou o vídeo Só que eu não lembro de aí Pois é Mas é que os piscas que tem aqui não dá Eu vou tentar caçar na Amazon Vai desregar a minha câmera Ainda bem que eu trouxe a outra bateria Mas a gente... A gente... Enfim Encontramos algumas coisas Mas não encontramos exatamente tudo que eu queria Mas no final das contas vai dar pra fazer Porque a gente já tem bastante coisa bonita em casa Agora a gente vai na Lefties Que a gente quer comprar um suéter Deste ano E a gente vai ver se tem alguma coisa lá na parte de decor também Porque normalmente nessas lojas tem essa parte de decor também Quando começa as mesas não tem uma sombrinha Aí você vai Carregando a culpa da cabeça Gente, olha o uau uau É que falou pra gente combinar a toalha de mesa Ok Baby, a gente tem que superar o ano passado Ano passado tinha luzes E tocava música Tem uns negócinhos que você compra aqui também De Christmas Tem LEDs Várias coisas Vamos ver o que a gente acha Esses árvores tão legais Esses pôrmãs também Ok Mexi no balanço de branco aqui Que eu tava muito amarela A gente olhou a Lefties E realmente só tinha aqueles Que a gente mostrou pra vocês Não tinha nenhum legal Sabe? Empolgante Mais legal que os que a gente Já tem em casa Aí Não fazia muito sentido comprar Não compramos Tá chovendo ainda E a gente vai no Curso Inglês Voltar no Curso Inglês Que a gente tava Não, a gente não tava no Curso Inglês A gente tava na carpa do Curso Inglês Agora a gente vai no Curso Inglês Pra comprar É... Pra ir no mercado Vimos no mercado Do Curso Inglês Estão aqui com as compras Tudo que tem no cabo No negócio de guardar compra Mas enfim Vamos comprar os negócios Do Yakisoba Ó Tem um macarrão Esse aqui É muito mal E aqui dá pra fazer uma Negoçada A gente leva dois Que é pra É uma só pra Uma é pra outra É, uma é pra um Yakisoba O carrinho seu só veio As compras que a gente já fez E aqui? Eu vou pegar esse shoyu aqui Que ele tem menos sal Bom Shoyu É... Vou comprar menos Tô pensando que a gente vai lá Tá ok Será que faz um Soto de camarada? Eu sou exatamente A Christmas cracker Eu sou mais A seasonal slacker Eu come up Like a less Green Grinch E eu não Bite my tongue Eu não Bunch an inch Porque tem muito To organize So many Names To memorize And here In the problem Lies I can't Be bothered Who's gonna Buy the presents And decorate The tree Ain't got time For Christmas Or your family Who's got room For carols To drink And be merry Ain't got time For Christmas Have you got Time for me I know I really Push your buttons Complaining About all These nothings But I Can't socialize All week That's too much Time for me To be Acting sweet Cause there's A grown shopping list And deadlines That I've missed I'm a grump Exausta Exausta Meu Deus Árvore de Natal Apenas amanhã Informa todos Você deu o que fazer Na minha vida Gente Pera que o riso Tá muito Alto A gente foi no mercado Como mostrei Fizemos relativamente As compras da semana Porque Falta coisa ainda Porque a gente Vai ter que carregar É longe desse mercado E a gente normalmente Compra no mercado Mas perto daqui de casa Então Enfim Mas Tô arrependido Oi? Tô arrependido Tá arrependido Que eles Lá O negócio do corte inglês O problema de no corte inglês No mercado É que tem muita coisa Tem de tudo Tem de tudo E aí Tudo caro E você se empolga Porque tipo É um monte de coisa E você quer comprar 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 E no final Você se lasca Mas enfim A gente comprou Magarrão do yakisoba Comprei creme dental Que fia necessidades Alho poró Para duas receitas Que a gente tem Hector amanhã Decidiu que ele vai fazer Risoto de camarão Aí a gente comprou Mostra os camarões Aí Mostra Amanhã Quando a gente for fazer O outro vídeo Aí vocês vão ver o camarão A gente comprou Cava Vocês sabem a diferença De cava para champanhe Champanhe É um espumante Que é feito Na região de champanhe Né champanhe O nome da região Na França E todos os outros espumantes Que são feitos Em outros lugares Não são champanhe São Qual a diferença De cava para espumante A cava é de uma região Da Espanha É como se fosse O champanhe Só que é cava Entendeu Catalunha Catalunha É a região de Barcelona Então Cava é uma região Da Espanha Assim como champanhe É uma região da França E os outros lugares São espumantes Daí Massa de pizza Queijo brie Aqui estão Os camarões Amanhã No outro vídeo Que vai ser o vídeo Montando a árvore E tal Eu mostro para vocês Aqui Queijo parmesão Uma saladinha Azeitonas Presunto e queijo Para eu fazer meus misto quente Aí o shoyu Que eu mostrei para vocês Que eu peguei Nesse queijo um pouco de sal Aqui tem cinco queijos Que a gente usa Para fazer É Como é o nome? Burrito Burrito Danone Sacola de lixo Né, jovens Aí uma dessas Massas frescas De ramon ibérico Que eu amo Ramon Que essa é uma casa espanhola Mozzarella Para pizza A gente comprou leite A gente não toma leite Mas para fazer chocolate quente Porque é Christmas Creme de leite Amêndoas Espanholas Fritas Fritas Aí aqui tem nozes E castanha de caju Crua Azeite de oliva Do arginiano E Sacola de lixo Biodegradável Do lixo Orgânico Então Essas foram as Pontinhas de mercado Cold nips At your toes Wrap up in winter clothes Can you be mine For Christmas Can you be mine For Christmas I've been good all year So what I want So what I want To hear Is you'll be mine For Christmas Can you be mine For Christmas Would you deny me This much Or to be mine For Christmas When it goes It always goes So fast Of your Can you Since Last All In So Bom Aqui tem O que a gente Comprou na Zara Que é a toalha De mesa A bota Que eu comprei E os Enfeitinhos De Natal E daí Essas coisas Eu vou mostrar Para vocês O vlog De organização Da Casa Por Natal Que a gente Vai gravar Amanhã Porque daí Vocês veem tudo Já vê a gente Colocando na Na casa E enfim Acho que faz mais sentido Vocês já deram Uma olhadinha No que a gente Comprou na loja Já deu para perceber Um pouco Da nossa inclinação E daí No vlog Arrumando a casa Para o Natal Eu mostro para vocês Tudo que eu comprei Nessa Leva Já tirei Minha Meu vestido Meu suéter Estou só com a térmica Porque eu estava Por baixo De tudo Tomar um banho Tomar um remédio Para dor de cabeça Porque muita interação Social para um dia Estou morrendo De dor de cabeça Enfim Tirar as lentes Também Porque eu acho Que isso contribui Um pouco também Para a minha Dor de cabeça Vou usar o L'Occitane O óleo Para demaquilar Então eu boto Um pouquinho na mão Banho check Cheirosinha Bonitinha Fazendo skincare Eu lavei meu rosto Com fóreo Usei o sabonete Da Drunk Elephant E Eu consumo E passei Esfoliante também Que estava gritando Que eu não esfoliei Essa semana Dia nenhum Aí eu fiz Está super macia a pele Eu vou usar agora O da Clinique Esse daqui Que é super leve Porque Esse daqui Que é aquele que eu comprei Na Black Friday Lembra que eu mostrei Para vocês Gente Que hidratante Bom No frio Essa parte aqui Do meu rosto Fica super seca E aí desde que comecei a usar Esse hidratante Não está mais E minha pele Não está tipo oleosa Sabe Ele não está trazendo A hidratante Só está realmente Tirando a sequidão Mas eu vou usar esse agora Porque esse eu só uso Realmente na hora de ir dormir Apesar de que ele Seca Tipo Você passa ele Ele é tipo um gel E ele dá uma secada Depois de De um segundo Sabe Mas Enfim Me acostumei a passar Na hora de deitar E aí é isso Então agora eu vou passar Só O da Clinique Mesmo Para deixar bem hidratado Só em a pele da gata Porque no inverno Não dá para ficar Sem hidratante Ainda mais depois de esfoliar Ela fica logo Abrindo aqui Sabe Tipo Não dá E aí Vou passar um pouquinho De óleo No cabelo Também E gente Deixa eu comentar Isso é uma coisa Que muda demais O cabelo A gente pensa Que porque Que a gente está passando óleo O cabelo fica oleoso Mas óleo você passa na ponta Não passa na raiz Né Que do pau Então não fica oleoso E assim Ajuda demais E aí hoje Eu fui na rua Estava seco Tomei chuva Enfim né Vivi Altas aventuras Aí O que eu vou fazer É Passar um pouquinho De óleo Nas pontinhas Assim Para Ela hidratar Sabe Porque Umidade Eu lavei ele Ontem Então tá Tá limpo Meu cabelo Fica limpo Uns três dias Sabe Então enfim Eu vou usar Morroca Noil Daí eu boto Um pouquinho só Na Ó Um pouquinho na mão Espalho E do comprimento Até as pontas Eu passo ele Entendeu E aí Isso Ajuda demais A manter as pontinhas Hidratadas Além de que Para quem por exemplo Usa muita chapinha E tal Isso também faz com que Você não sinta a necessidade De passar muito a chapinha Sabe Porque você não vê aquela ponta espigada Aí você fala Ai vou passar a chapinha Para baixar Só que é bom Tipo Você passar o óleo Duas vezes Às vezes Três vezes no dia Sabe De manhã De noite Assim Às vezes Meio dia Também Se rolar Passa um pouquinho De óleo Prontinha Tchau I'm walking in the snow Cold hands and mittens Eating gingerbread home I dream of December nights Kissing under pray lights Snowflakes in my head Carols playing in the air I dream of December nights Kissing under pray lights Red bow in my head Slay bells in the air The only thing I'm missing is you Stockings on fireplace But in my living room A single one with my name Knit sweaters and lace Dressed up alone on the couch During cold winter days In all the movies there Kissing in the snow Holding hands and mittens Baking together at home I like the movies when I'm walking in the snow Cold hands and mittens Eating gingerbread home I dream of December nights Kissing under pray lights Snowflakes in my head Carols playing in the air I dream of December nights Kissing under pray lights Red bow in my head Slay bells in the air The only thing I'm missing is you Darling, you, 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 yeah You, 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 the only thing I'm missing is You, 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 darling, you, you, yeah You, 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 the only thing I'm missing is You sent a red as litters He will know that my wish Ever since I remember It's been a mistletoe kiss Yes, I'll keep on writing I'll keep on writing this I'll keep on dreaming away In the waiting Every holiday Till the day I can say I dream of December nights Kissing under pray lights Snowflakes in my head Carols playing in the air I dream of December nights Kissing under pray lights Red bow in my head Slay bells in the air Yeah, the only thing I'm missing is You, 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 darling You, 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 yeah You, 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 you Bom, gente Depois de um brunch Hoje a gente quis fazer um brunch Entendeu? Que é uma mescla de café da manhã com almoço Muito louco Vou finalizar este vlog Porque daqui a pouco eu vou começar o vlog Da decor de Natal desta casa Então eu espero muito que vocês tenham gostado Eu acho que ficou um surto Mas é dias que vocês gostam, né? Do surto De ver as coisas De ver a vida das loucuras, entendeu? Então, se você gostou, clica no joinha pra mim, se inscreve e ativa as notificações pra receber tudo que eu publico em primeira mão e comenta aqui embaixo o quanto você tá ansioso pra ver o vídeo da Decor de Natal. Porque daí, quanto mais vocês comentam, mais rápido eu solto o vídeo, tá bom? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Manda um beijo, baby. Beijo, baby. Não, baby sou só eu. Manda um beijo pras pessoas. Isso aí. Tá bom. Tchau, gente.